Música 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 Ela voltou para o Aguiar de novo, de cabeça Tento a grande área, é o toque de cabeça Já era GOOOOOOOL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.